O Espírito Santo Deus tem cuidado para sempre Jesus 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 Me cansem ao mar O Espírito Santo Jesus 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 Em casa, em casa, Senhor Pai A gente é um pai Pai, pai E santo é o seu nome Santo é o seu nome Santo é o seu nome Vem fora Toma a minha vida Cuida Dá-me paz E em todos os momentos Que perturbam minha mente Me atrai ao teu lado Para sempre Vem agora em mim, Espírito Santo Toma-me em teus braços Cura os meus prantos Afasta toda dúvida E orgulho que há em mim Me atrai ao teu lado Para sempre Sempre Todos Jesus Jesus De novo Jesus De novo Jesus E cantem ao Pai Cantem ao Pai 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 Iis Santo é seu nome, Santo, Santo, Santo Glória a Deus